bom pessoal hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui um assentamento de um piso cerâmico 45 por 45 e eu fui gravando as etapas nesse quarto e fiz a montagem e vou estar postando aqui pra vocês beleza e quem quiser acompanhar aí como eu faço o assentamento de piso cerâmico é só assistir o vídeo aí até o final beleza pessoal bom como vocês podem ver aqui foi assentado o piso da forma invertida e ficou bem legal aí pessoal o cliente decidiu que fosse assim e ficou bem legal aí o banheiro é na verdade é o banheiro da suíte aqui são quatro suítes e esse piso foi assentado nas quatro suítes e na sala acompanhando alinhamento sem soleira nas portas ó e ficou bem legal primeiro a gente fez a paginação antes de começar o assentamento pra gente ver o tamanho dos recortes e pra fazer um trabalho bem legal certo tá aí a cozinha que vai ser um piso no chão diferente o mesmo da parede são também os mesmo dos banheiros a cozinha grande aí lembrando que essa casa aqui pessoal a gente tá fazendo ela desde o início daí o banheiro social e o ralzinho aqui que entra para para outras duas suítes ó bem legal o piso da forma invertida não deu trabalho o piso é cerâmico mas é bom e agora a suíte principal aqui ó ela é maior então é isso pessoal espero que vocês gostem do vídeo e deixe um like pra gente pra tá nos ajudando aí beleza segue o vídeo aí pessoal e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.